MÚSICA 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 A chuva é fina, a neve é fria e o teu recorso sempre atrás Como o tempo no tempo é o silêncio, se chega de um final Deje sorridos o vento, poder respirar e arretar Nos levamos, nos levamos, nos levamos Nos levamos, nos levamos, nos levamos Nunca mais Como farei para mirar esos rostros de esperanza Se me atacan por la espalda El cansancio e as ansias Como calmar o peso que cae sobre mi Si ni siquiera puedo oír La sed que avanza El hambre enganar Y aquello se contiene Como o tempo no teme o silencio Se siquiera llega de um final No puede ser sorridos en el viento Como o tempo no suena Y algo más 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 Você gosta de mim e a paz Música O que você quer? Doce Vá Doce Vá Doce Vá Doce Vá A CIDADE NO BRASIL